Eu estou aqui na estrada agora, tô com medo de atravessar porque eu escutei os Carnotauro até passou o Tarraptor correndo e eu tô aqui, de boa, pequenininho. Vamos passar então, atravessar, rapidão, rapidão, vambora, bora, 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 bora. E eu ainda tô cansadão, velho. Tá, passa aí, beleza. Vamos utilizar o faro aqui pra localizar comida porque tô precisando. Vai farinho, funciona. Tá, ali ó. Ah, não acredito. Tem carcaça lá, ó. Oh, tem carcaça lá. Tá, essa aqui tá mais perto, eu vou ter que voltar, sério? Não creio. Tá, passei correndo, ok. Tamo aqui. Cadê essa comida? Onde é que tá? Preciso. Urgentemente. Aqui. Beleza, é aqui, ó. Achei. Aê, maravilha. Escondidinho aqui o arbusto, hein. É, camufladão, velho. Mais camuflado que eu. Vamos comer. Aí descanso um pouco e já saio correndo. Eu estou me aproximando agora da carcaça. Parece que ela tá em cima da pedra. Eu olhei aqui em volta. Até tô cansado por causa disso. Pra ver se tem algum Uta Raptor aqui. E parece que não. Parece que tá tranquilo. Ela tá bem aqui, ó. Vou usar o faro. É por aqui. Acho que tá bem no topo. Ah, não. Tá ali, ó. Vamos ver. Ai, ai, ai. Peraí que eu vou agachadinho aqui. Vamos olhar. Ah, é agora. Tá na hora. Ali tá ela, ó. Peraí, deixa eu ver mesmo. Não. Tá de boa. Olha a carcaça aqui em cima. E pelo que parece é de um drill. Olha só. O problema é que eu não posso pular ali pra ver porque, né, eu tô cansado. Eita, nossa. Caraca, galera. Se bem que passou um Uta Raptor, né. Bem no começo. Vocês não viram, mas ele passou correndo pra cá. Ele tava seguindo a estrada. Será que ele eliminou esse Driosauro e foi tomar água? Porque tem um rio ali, ó. Será, cara? Até vou usar o faro de novo. Ali, ó. Então ele pode voltar a qualquer momento. Vamos ficar atento. Eita, nossa. Eu vou correndo pra cá, então. Vamos pro riozinho aqui. Aí eu já tomo água. Termino de tomar água, na verdade. E aí já descanso também porque tá ficando de noite. E a gente precisa, né, descansar por causa da estamina. E também de noite é meio perigoso. Então, realmente, temos que descansar. Qualquer coisa eu subo em cima de uma árvore pra dormir. Pode ser também. Mas olha só ali. Tem um Carnotauro tomando água. Ele olhou pra mim, ó. Correu pra lá. Será que ele tá fazendo a volta pra me pegar desprevenido? Ele acha que vai me pegar? Talvez sim. Vamos olhar aqui em volta pra ver se tem mais alguma coisa. Parece que não. Ok, vamos andando. Olha a audácia chegando aqui perto. Não tem medo do perigo. Ah, ele tá se afastando. Ué? O cara fugiu, véi. O cara saiu correndo. É medroso. Nossa, quase caí. Nossa. Mas ele tá gritando pra lá. É, saiu correndo. Olha o medo. Olha, aqui tem um Uta Raptor. Cara, tem um Uta Raptor ali, ó. Ele tá farejando. Tá me procurando. Vamos, vamos, vamos aqui, ó. Ó, ó. Ó. Só esperar, só esperar. Não me enxergou ainda. Toma. Deve ter ficado volado. Trolley! Aí, escondidão. Ele tá lá se tapando agora. Utilizando lama na cara. Ficou muito bravo. Foi embora. Eles tão ali, ó. Procurando. Tentando localizar. Ih, eu acho que acharam uma carcaça. Parece que eles tão com a boca suja. Um deles, pelo menos. Eles conseguiram. Aí, aí, aí. Opa, 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 opa. Corre, negada! Corre, corre, corre. Será que me acharam? Tá, me afastei. Ok, fugi. Consegui escapar aqui. Ah, lá tão eles, ó. Entraram no meio da floresta. Caraca, eu tô trolando os Uta Raptor. Ô, escutei outro aqui. Da minha espécie agora. Foi por aqui, ó. Tá, mandei um grunidinho. Eles tão olhando pra cima das árvores. Estão achando que eu tô em cima de alguma ali. Ali, ó. Ó. Ah, vou trolar. Ah, não. Vou trolar esse aí mesmo, com a boca suja. Aí, 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 ó. Peraí. Vou chegar perto. Vou chegar perto, ó. Chegando perto. Ui, tô muito pertão agora, velho. Aqui, ó. Ó. Toma. Ah! Toma essa. Beleza. Para de trolar. Vamos parar. Vamos deixar os Uta agora. A gente já tá zoando demais. Eu acho que eles não vão gostar. Aí sim, eles vão caçar a gente até o quinto dos cafundó. Então, eu vou embora. Vazar aqui. Vou dar um gritinho, né, pra mostrar que a gente... Eita, caí na água. Pra mostrar que a gente se afastou, né. Coitados, vão ficar procurando a gente. Até vou usar aqui um pouco da lama pra gente se ocultar. Opa. Cadê o olho, velho? Cadê o olho nesses Uta? Mas eu vou usar a lama aqui pra me ocultar um pouquinho. Pode ser que aqueles Uta raptores estejam me rastreando. Não sei. Até porque eu dei uns gritos, né. Que eu não deveria ter feito, mas... É muita trollagem nesse pequeno corpo. Então, vamos sair correndo agora. Aproveitar, né, que a laminha tá em nosso corpo aqui. Ocultando o nosso rastro. E vamos subir em cima de alguma árvore. Vamos ver se tem alguma aqui. Aí eu já descanso, né, também. E já aproveito e fico observando... Pra onde a gente vai se a gente tá sendo seguido. Oh, achei uma estrada. Olha só. Ah, tem uma estradinha aqui. Acho que eu vou seguir a estrada. Vambora. Aí depois eu subo em cima de uma árvore. Não tem problema. Olha só aqui embaixo. Tem um Driosauro e tem um Uta ali na frente dele, ó. Eu acho que ele me enxergou. Tem mais um grito. Vamos tacar um veneninho nele. Ali, ó. Toma. Ah, acho que eu aceguei ele. Não tenho certeza. Aqui, ó. Tá se limpando ali. Ele nem me viu. Aí, taquei mais uma ameaça. Ele tá mordendo o Driosauro, coitado, velho. Ó o Driosauro gritando. Caiu. Foi derrotado o Driosauro. Nossa, ele acabou de pegar um cara aqui na minha frente. Eu tô escutando outro Uta. Vou ameaçar. Ah, não, cara. Tacando o Driosauro na minha cara. Mano do céu. Parece que ele terminou com a carcaça do Driosauro ali. Ih, rapaz. Ele já me viu, né? Vou ameaçar. Não tem por que eu ficar escondido aqui agora. Ele sabe que eu tô aqui? Será que ele vai ficar esperando eu sair? Pode ser. Mandar mais uma ameaça. Eu acho que ele tá esperando eu sair daqui de cima da árvore. Ali, ó. Olha ali, olha ali. Tá tentando me pegar aí, ó. Ih, não vai conseguir, amigo. Tá difícil? Mandei mais uma ameaçada. O problema mesmo é se chegar aqueles Uta adultos. Aí eu já era. Aí o cara me alcança aqui. Olha, ele tá esperando eu descer. Ah, vou demorar um pouquinho, amigo. Vou demorar um pouco. Até vou usar o faro. Vamos lá usar o farinho aqui. Vai, faro. Funcione para eu achar comida, que eu tô precisando agora. Mas não tem nada, velho. Olha, ele tá comendo. Ah, ainda tem uma carcaça ali. Ah, beleza. Já sei, eu vou dar uma beliscada no Uta e sair correndo. Ó, ele não viu que eu desci. Calma. Ele não viu. Ó. Aí, mordi. Mordi ele. Dei só uma mordidinha. Aí, ó. Aí, ó. E aí? Que olé que eu dei, galera. Sério, que olé. Monstruoso. Tá, me afastei. Beleza, tá suave. Consegui me afastar. Vamos aqui usar um pouquinho da lama, né? Pra ocultar as nossas pegadas. E pronto. Beleza. Ocultado. Vambora agora. Vou vazar. Vou até saltar pro outro lado, ó. Peraí, peraí, peraí. E foi. E vai. Caraca. Eu sei que eu perdi a minha camuflagem, mas pelo menos ele não vai enxergar eu vindo pra cá. Valeu. Agora sim. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Não esqueça aí de deixar seu likezão. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Altas trolladas que a gente fez. Eu acho que tem alguém da minha espécie por aqui. Ó. Deu grito de novo. Pra cá, ó. Vou dar um grito. Foi por aqui. Ó. Foi pra cá. Cadê? Em cima da árvore? Não, é por aqui, ó. Eita. Ali, ó. Uhuhuhu. E aí, brother. Tranquilo? Como é que você tá? Olha a altura disso aqui, véi. Subimos no Monte Everest? Vou dar um grunidinho pra ele. Olha ele gritando. Vou gritar. Aê. Consegui encontrar uma família nascendo pós-crédito. Vamos pular aqui. Opa. Pulei. Vamos dar uma olhada, mas... Nossa, é muito alto. Caraca, é muito alto aqui. Tá, vamos atravessar pro outro lado. Aí, ó. Pera aí. Saltando aqui. Vamos mais pra cá. Ah. Saltei. Ih, quase que eu me fui. Fui. Não. Nossa. Tá, vou tentar saltar agora. Serião. 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 Ah. Tá. Eu tô cansado. Não dá mais. Eu poderia descer por ali. Ué, cadê o cara? Ih. O cara desapareceu. Onde? Ele caiu. Ah, ele tá lá embaixo, lá. E aí? Não. Nossa, aí vivo. Resbalei legal. Beleza. Vamos descendo aqui. E bom, essa é a cena pós-crédito. Espero que vocês tenham gostado. Conseguimos encontrar aqui, ó. Um outro da nossa espécie. E ainda chegamos nessa montanha gigante aí do Monte Everest. Valeu a todos. Fui. Até mais. Vamos seguindo esse cara. Eita, nossa, velho. Muito sinistro. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto